Oi gente, canal Éclairé, aqui é Lucas Sustinoni. Hoje a gente está aqui em Macau, na China. E esse aqui é o museu do Grande Prêmio de Macau. E olha só que bacana, aqui tem o carro do Ayrton Senna, eles que deram um tributo para o Ayrton Senna, tem até a bandeira do Brasil ali. E Macau é muito interessante porque é um lugar da China e apesar de ser China, eles falam português. Já pensou, como era uma colônia chinesa, até hoje as placas de rua, a língua do pessoal, eles falam bastante português aqui. A pessoa que é interessante. Então que bacana, né gente, um brasileiro se destacar tanto, que tem até esse reconhecimento aqui na China, em Macau, que fala português, e tem outro vídeo que a gente fala sobre Ayrton Senna em Mônaco. Então por isso que a gente sempre dá dicas motivacionais para o Brasil, para a gente tentar transformar em uma nação mais unida, mais potente. Para a gente melhorar a autoestima do brasileiro, a gente tem vários vídeos aqui que a gente motiva sobre o que é importante a gente como nação, porque a gente tem nosso valor, gente. Olha que legal, então. Em Macau, na China, valorizando um brasileiro, um grande brasileiro como Ayrton Senna, tá bom? Isso só foi para lembrar de vocês, então, desse orgulho nacional que foi Ayrton Senna. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau.